Vamos falar a respeito da Valtra, que é uma das maiores empresas fabricantes de máquinas agrícolas do Brasil, fabricantes e exportadoras. Tem uma linha completa de máquinas, desde o plantio até a colheita. Olha, para falar um pouquinho então a respeito das novidades que a Valtra traz para a AgriShow deste ano, que é uma vitrine do agronegócio que vai ser tendência aí pelos próximos meses no Brasil, eu converso com o Winston Quintas, ele que é supervisor de marketing de tratores da Valtra. Winston, obrigada pela sua participação por aqui. Eu que agradeço. Tá joia, Valtra. Então, está trazendo novidades, tem um stand bastante grande aqui na AgriShow, uma quadra inteira dedicada às máquinas que estão sendo apresentadas por aqui. Qual que é o grande lançamento desta vez? Bom dia a todos. O grande lançamento é um trator da marca Challenger, o MT875E. Esse trator tem 655 cavalos, então é o trator mais potente do mercado hoje, que nós trouxemos aqui para o grande lançamento da marca na AgriShow. Esse é um produto que ele vem importado, então a gente está fazendo esse lançamento aqui. É um motor de V12, são 16,8 litros. Então, é um produto que veio, não impressiona não só pela potência, por ser o trator maior do mundo, mas também pelo tamanho. Então, está chamando bastante atenção lá no nosso stand. Tamanho grandioso, bastante robusto, um trator bastante forte. Olha, e você comentava também a respeito das características dele, um dos diferenciais é a esteira de borracha, né? Qual que é o diferencial, qual que é a vantagem de um trator de esteira de borracha sobre aquele que se movimenta sobre rodas? Esse trator foi desenvolvido desde o seu início, em cima do projeto de esteira. Então, é o trator que nasceu para a utilização de esteira. E essa esteira, ela tem vários benefícios que oferece para o agricultor, principalmente a parte de compactação do solo, comparado com outros produtos do seu segmento, ele compacta até 60% menos. Então, isso pensando na lavoura, na próxima safra, no preparo, no plantio, isso favorece bastante os preparos de solo primários. E também a parte de patinagem, ele patina 10% menos do que os tratores convencionais de pneu. Então, é um sistema que foi todo desenhado para trazer, tirar o maior proveito dos 655 cavalos e oferecer um produto de alta performance. E segurança, né, para o produtor? Sem dúvida, né? Todo o projeto gira em torno também da segurança, né? Toda a parte, estrutura da esteira, ela foi projetada para passar o maior conforto e segurança. Ele tem todo um sistema de direção eletrônica para poder dar essa segurança para o agricultor, tanto em alta velocidade, quanto em baixa velocidade. O trator, ele é versátil? A que atividades que ele é direcionado, principalmente? Basicamente, é para grandes produtores, né? Então, justamente pela sua potência, ele tem que trabalhar em áreas onde tem grandes áreas, né? Principalmente na região de Bahia, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, que geralmente são onde requer produtos de maior potência. O investimento que o produtor rural deve fazer nesse trator? Ele conhece aqui visitando a feira? Você pode antecipar para quem está acompanhando o programa? Como funciona? Esse produto, por ser importado, a gente trabalha com algumas linhas para beneficiar e facilitar a aquisição do produto. Então, a gente convida os agricultores a ir no nosso stand, conhecer todas as linhas que a gente tem para oferecer, que, sem dúvida, é uma máquina de alta produtividade e o investimento é válido. E em quanto tempo esse investimento volta ao produtor? Depende muito da safra, do tipo de cultura que ele está trabalhando, né? Então, sem dúvida, pelo tamanho e aí pelos próprios implementos que esse produto leva, varia um pouco, né? São plantadeiras aí de 40, 45, até 50 linhas. Então, isso vai variar, geralmente, em relação à área do agricultor. Tá ótimo. Olha, a gente está vendo imagens agora do stand da Valtra aqui na AgriShow. Você vê a imagem aí do lançamento esse que o nosso entrevistado comenta com você, o Winston Quintas. Ele que é supervisor de marketing de tratores da Valtra. E a gente está vendo aí imagens de outros lançamentos também, né, Winston? É, nós temos várias novidades, né? A Valtra é uma empresa que atua forte no segmento de cana. Então, nós temos a nossa colhedora de cana também, a BE1035E, né? Foi todo um projeto novo em cima dessa parte de colheita de cana. A gente também convida a todos os visitantes a conhecer mais esse produto, toda a tecnologia, toda a facilidade que esses produtos oferecem para o agricultor, toda a linha de tratores, né? Como você iniciou, a Valtra hoje tem um portfólio completo, pulverizadores, né? Toda a linha de plantadeiras, carregadores frontais, né? Enfardadoras também. Então, são muitos produtos, né? Que a Valtra oferece hoje, né? Esse é o trator que a gente vem comentando, né? É o Challenger. Sim. Então, hoje a Valtra, toda a parte de tecnologia, agricultura de precisão, né? Que está disponível hoje nos nossos produtos e também disponível no nosso estande. A gente tem várias áreas que é onde a gente pode mostrar essa tecnologia para o agricultor. E para a gente finalizar o trator, esse novo Challenger está sendo colocado à venda em primeira mão aqui na AgriShow. Isso. É a primeira vez que esse modelo, nessa faixa de potência, vem para o Brasil, né? A gente, há dois anos atrás, trouxemos os modelos menores do Challenger, né? Se é que pode falar assim, porque são produtos grandes. Mas esse, na faixa de 655, é a primeira vez que a gente está mostrando aqui na AgriShow e é o trator mais potente do mundo. Winston, muito obrigada pela sua participação aqui no Agricultura BR. Bons negócios para vocês. Eu agradeço. Boa tarde a todos. 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 Obrigado.